e aí você aí seja bem-vindo ao segundo vídeo o segundo vídeo de terraria aqui no canal é comprometido diz que jogar em off eu falei que ele ganhou então eu joguei off e opa tem inimigo ali eu dei uma boa explorada no jogo uma boa não né mas eu explorei o suficiente pra ter bastante conteúdo pra fazer é vocês viram que eu fechei aqui completo consegui aprender a colocar as fogueiras descobri que as fogueiras ela dá esse bônus aqui ó fogo aconchegante regeneração de vida lentamente maior na então só que eu vou ter que abrir algum espaço para entrar entrar aqui já está amanhecendo então provavelmente não vai ter mais perigo certo eu acho né ela não descobri como faz porta galera mas eu desculpa o jogo ficou lento mas eu descobri que dá pra fazer bancada e provavelmente nas bancadas eu vou construir algumas coisas eu coloquei alguns recursos né gente eu coloquei a achar essa estrela que eu tava tava de noite aí do nada caiu estrela do céu e eu peguei ela é não sei pra que ela serve ela diz que é dizer que é munição que desaparece depois do nascer do sol não sei tem uma vértebra aqui cacto gel minério de ferro eu dei uma andada pra direita né deixa eu fechar aqui a gente vai entrar aqui dentro do local aqui eu vou mostrar pra vocês quero falar com vocês sobre uma coisinha aqui deixa eu fechar aqui agora que eu aprendi a fechar esse aqui opa aí beleza caramba que legal os passos lá no fundo nossa que detalhista em beleza amanhecendo então tá meio safe vamos entrar aqui beleza é eu dei uma cavada aqui por dentro você pode ver que eu abri um pouquinho mais ainda não construí nada até porque ainda não manjei que tem um esquilo aqui dentro mano bom ele não é ofensivo beleza aqui eu fiz um uma mini escadinha aqui ó e esse cara aqui ele não consegue voltar né então vou ver se eu construo aqui enfim não sei eu não sei se estão vendo aqui no mini mapa não não bom enfim aqui no mini mapa estão vendo que eu explorei uma caverna ali depois da caverna subindo a montanha ali ó eu achei um deserto acho que é deserto que chama e nesse deserto está cheio de criatura bizarra tipo não é tipo um monstro assim como sabe um tigre um urso na nossa criatura bizarra mano acho que é de outro planeta não sei e eu fui lá matei um alguns deles né tô vivo ainda ainda bem mas é isso eu vou fazer o seguinte vou fazer o seguinte eu vou eu vou eu vou liberar um espaço aqui vamos abrir aqui tá eu vou que eu vou construir a bancada aqui porque eu vou construir a bancada aqui porque provavelmente vai ter muita coisa na bancada e é bom tá perto da superfície imagina né então vou construir aqui o que fica perto da superfície né beleza aí eu tô fazendo esse vídeo sem fisicão óbvio obviamente já percebeu vocês perceberam né porque eu tô fazendo vezes eu porque eu vi que tipo a minha física ela ficou ocupando muito espaço tá ligado e às vezes tem umas informações legaisinhas que seria interessante é não ficar em cima né no no vídeo de ontem eu tive que dar uma espremida na minha fisicão pra ela não ficar na frente de nada muito importante então esse vídeo que eu tô fazendo esse risco beleza eu vou colocar uma tocha aqui é só clicar aqui para o coitinho e aqui eu vou ver se eu consigo construir a tal da bancada aqui onde é que foi que eu vi aqui a bancada acho que foi aqui mesmo né não aqui é um negócio de duplicação mas não tinha eu tinha mexido aqui ah tá aqui ó brotou aqui do nada criação não sei como é que eu achei essa aba aqui mas enfim dá pra montar a fogueira aqui ó é plataforma de madeira arremessa uma corda não não onde é que foi que eu li plataforma de criação até aqui ó tá aqui plataforma de madeira vamos fazer uma dessa como é que eu faço eu quero fazer uma dessa aqui não deu muito certo né ah tá aí ó não tem uma bota tá mas pra que que eu faria isso acho que ainda não é né bom enfim plataforma de madeira não deixa eu ver aqui plataforma de madeira plataforma de cacto plataforma de abóbora bancada de trabalho bancada de trabalho eu quero fazer isso aqui bancada de trabalho opa conquista alcançada já dá pra colocar ela tipo flutuando sério que eu cheguei pra não tem que ficar no chão mesmo aí beleza então com a bancada de trabalho eu posso aviso olha tem uma cerca aqui ó tem cerca vale de pescar é um de madeira sério sendo com o equipa o equipei ó em lá de madeira a integridade vai aqui com a diferença em alojamento equipamento é aqui mesmo Interessante Peitoral de madeira Fazer um Ah, meu bonequinho muda também Olha que legal, mano, era pra ter pegado Feito isso aqui antes Aqui Ah, garoto Ganhei o conquista ali, eu já tô todo de madeira Dá pra fazer espada também 7 de dano por ataque físico A minha dá quanto de dano? A minha dá 9 de dano por ataque físico A minha é um pouquinho mais forte Que essa de madeira, né O que mais aqui? A gente tem martelo Arco de madeira Isso aqui eu vou fazer, que eu não tenho arco Só tenho cajado, hein Vou fazer esse arco aqui E onde é que eu coloco? Coloco aqui no inventário, né Tá, coloquei ali, beleza Ahn Eu não sei usar esse cajado ainda, né Mas tudo bem Dá pra fazer elmo de cacto Espada de cacto Caralho, que louco, mano Picareta de cacto Parede de cacto Tem muita coisa da porta Ah, olha aqui, achei uma porta de cacto Eu queria uma porta de madeira, mano Não tem porta de madeira aqui, não? Tem cerca de madeira, né? Porta de madeira não tem Ah não, tem cinta aqui, ó Eu deixei passar batido Tem cadeira de madeira Dá pra sentar, viu? Vou fazer essa porta aqui Na real, eu queria fazer porta de pedra Não de madeira Será que dá pra fazer? Deixa eu ver Vamos ver aqui Cacto O que é isso aqui? Bancada Trabalho de cacto Bastante co... Opa Fornalha Olha, dá pra fazer uma fornalha aqui, hein? Estátua de armadura Oh, vou construir essa fornalha aqui Vou colocá-la aqui perto, junto Meio que próximo da bancada Ou coloco aqui em cima Vou colocar aqui em cima Essa fornalha Olha aí Beleza Construímos uma fornalha Barra de ferro Ok Ok Agora eu quero ver Tá, aparentemente não tem porta de... Não tem porta de pedra, né? De ferro Pera aí, gente Eu tô ficando meio doido aqui Ah Tem que chegar perto da bancada Pra aparecer as paradas Que é possível fazer, né? Deixa eu fazer a porta de madeira aqui Aí Fiz uma porta de madeira Então vamos lá Eu vou colocar a porta de madeira Eu vou colocar aqui desse lado Pô, mas primeiro tem que liberar espaço, né? Tem que liberar espaço, né, Raphone? Tá, calma aí Eu vou deixar isso Eu vou cancelar Cancelo Vamos tirar isso aqui daqui Vamos liberar um espaçozinho aqui Pra gente fazer um negócio bem feito, né? Beleza Agora bora pegar a porta Pera aí Deixa eu... Esse bicho que vai vir aqui Ah, o pássaro já deu conta dele Pronto Tá É... 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 Da bancada Olha só Se tiver perto da bancada Eu não acho a porta Cadê? Porta de madeira Passei, passei Epa Nossa, ele foi direto Aí Porta de madeira Porta de madeira construída A gente vai colocar a porta de madeira Aqui Não? Ué Tá dando certo Não Dá pra jogar ela Ah, já tinha ali Pô Tô com duas portas aqui Tô vacilando Mas por que que eu não tô conseguindo Né? Que estranho Por que que eu não estou conseguindo? Por que que eu não estou conseguindo? Pera aí Deixa eu pegar bloco de madeira aqui Vamos fazer aqui Ó Ué Ah tá Beleza Ah, mano Tô ficando fera no jogo Olha aí Beleza Opa Eu juro pra vocês Que eu apertei Ctrl Z Juro pra vocês Que eu apertei Ctrl Z Ai caramba Será que agora vai? Não Acho que tem que Fechar direitinho Pera aí Bora ver Vamos ver se agora vai Rápido que os bichos estão vindo ali Vai, vai, vai Ah Olha aí Olha aí É que imaginei que era algo mais ou menos desse tipo E é o seguinte Isso aqui que eu fiz A gente pode colocar também Por que não? Eu fiz dois portas A gente pode colocar um aqui no outro lá Ahn Essa aqui a gente pode colocar Não Ali não Eu já ia Já ia eu apertar Ctrl Z de novo Putz Como é que eu tiro dali agora? É Assim né Raphon É assim mesmo Abre aí Vamos consertar isso aqui Ahn Pega aqui É um jogo de construção Que não é fácil Ahn Só que eu poderia fazer aqui Eu estou pensando aqui Em uma arquitetura bem louca Vou fazer um negócio Mais ou menos assim Olha só A mente do cara E já anoiteceu Já Era um balão Nossa mano Eu jurava pra vocês Que Não parecia Ahn Vou fazer o seguinte Aqui ó Eu vou abrir aqui Rápido Abre rápido Normalmente os inimigos vão começar a vir Abre aqui Ahn Beleza Agora Na verdade Vou fazer o seguinte Eu vou tirar Toda essa Coisa de pedra Aqui Tirar tudo aqui Essa superfície De pedra E a gente vai colocá-la Aqui na frente Certo? Na real Eu tenho que fazer A porta Primeiro É Ok Não calma Pega aqui a madeira Vamos lá Vamos 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 Tem que vir aqui De cima Pior que isso aqui É argila Não é nem madeira Deixa eu subir aqui Vou ficar muito Em cima Ae garoto Olha aí Beleza? Aí Agora pega aqui Desce Pega a porta Coloca a porta aqui No lugar Isso Pega a porta Coloca a porta Não dá ainda Então coloco mais uma Agora dá Ah garoto Tá aí Fechei Seria bom Colocar algum Negócio ali Pra passar por cima Né? Né gente? Porque se Caramba Tem um bicho ali dentro Vai Como é que ele entrou ali? Oxi Oxi amigo Beleza Então a gente fechou ali Anoiteceu Deixa eu ver o que eu consigo fazer nessa bancada aqui Eu ainda não entendi como é que eu fiz pra acessar o menu da bancada Eu não entendi como é que eu fiz isso ainda Eu apertei algum botão Ah é C Pô É C A gente aperta C duas vezes Tá entendi Ahn Então Seguinte Anoiteceu Ahn Deixa eu ver o que a gente pode fazer Ahn Isso aqui é o que? Tijolo Ah tijolo Eu posso Olha Eu posso fazer tijolo Mano Tijolo Tijolo com certeza deve ser mais Olha lá vem os zumbis Olha lá vem os zumbis Tijolo com certeza deve ser mais forte Né? Que a Não sei aqui o que Prato Tigela Interessante Torta de abóbora Rolo de corda Fogueira Eu imagino que provavelmente tem inimigos Deve destruir essas portas Né? Por isso que talvez eu tenho que fazer algo mais resistente Deixa eu ver aqui Aqui é só isso O menu aqui só tem isso Né? Será que as outras bancadas elas não fazem coisas diferentes? Ou só mudam? Por exemplo tem uma bancada de madeira né? E tem a de cacto Eu vou fazer uma de cacto Só que eu vou fazer lá embaixo Junto com a de madeira Aqui Vou colocar aqui Bora ver Adicionou alguma coisa nova será? Opa! Adicionou aqui uma lâmpada de cacto Tem umas coisas de cacto aqui né? Mas eu não sei se é Só ilustrativo né? Tipo pra decorar Não A lâmpada óbvio que não é pra decorar Isso aqui é uma estátua Moeda de cofre Dá pra fazer parede de cacto Cara Essa cadeira aqui Tipo Eu vou fazer uma dessa aqui Só pra eu ver Porque tipo Eu não entendi Tipo O boneco senta na cadeira Não Será que você vê? E aí Como é que senta na cadeira? Alguém sabe aí Como é que senta na cadeira? Eu fiz uma cadeira aqui Mas Será que tem um botão Pra sentar na cadeira? Nem sei Isso aqui é o que? Então Ah Espelho mágico Eu tenho umas coisas Espelho mágico faz o que? Olho para o espelho Para voltar para casa Olha o que legal Não tinha percebido Bloco de argila Eu tenho argila Também Minério de ferro Beleza Vamos fazer o seguinte Eu vou Pegar esse arco Vou colocar ele aqui Vou pegar a picareta Vou ver se eu Continuo construindo ali Espera aí Espera aí Vamos para cá Vou ver o que ficou lento De novo Para variar E sair Bora pegar o arco aqui Deixa eu ver se eu consigo Caraca Quase Toma Olha que legal O arco O arco é legalzinho Tirando o fato Que meu jogo está lento Minha munição acabou O arco é legalzinho Aí Peguei as paradas aqui Ótimo Beleza Então é o seguinte Vamos Vida louca Vamos Ah lá Vocês viram Caiu uma estrela ali Peguei Peguei uma estrela Nossa Quase para o zumbi Beleza Agora como é que eu subo aqui Ah Consigo subir Apareceu outro zumbi Lá do outro lado Tá É Seguinte Essa bancada aqui Eu quero Tentar construir Alguma coisa Com ela Só que eu queria Colocar tipo Aqui Estão entendendo Eu vou Abrir aqui Para a gente ver Se eu consigo Colocar aqui Ih lá vem O olhão Lá vem o olhão Puta merda Tá Eu quero Construir aqui A bancada Deixa eu Ele não constrói Ele constrói Só que Não era bem Isso que eu queria Fazer Mas tudo bem Tudo bem Vamos Eu estava com outra ideia De bancada aqui Mas tudo bem Eu vou fazer com argila Não Isso aqui é argila? Isso aqui é terra Quer terra? Pedra? Tá aqui Argila Vou fazer com argila Aqui Vamos lá Nossa Isso aqui vai ser uma mistura Uma salada Bloco de argila Bloco de terra Beleza Vamos lá Vou fechar aqui também Ae Aqui também A gente vai fazer algo Diferenciado Na real Vamos vim daqui Acho que nem vai ter Nem vai ter argila o suficiente Sabia? Tô até vendo aqui já Vamos descer aqui Vou descer aqui Aê Vamos construir aqui O negócio bem Vamos usar nossos conhecimentos De Ó, tem um olho ali andando Vocês estão vendo o olho? Que doideira Tem um olho maligno ali Tem dois olhos inclusive ali na minha porta Tá acabando aqui meu bloco de argila Vem aqui Ah não Vou pegar aqui o bloco de argila Não me ataca não Bicho Achei que não me ataca Deve ser só ilustrativo Alguma coisa assim Aí eu vou fazer o seguinte Vou colocar uma porta aqui Olha a minha ideia Vou colocar uma porta aqui Dá pra fazer uma porta aqui Ou tem que ir lá pra bancada? Deixa eu ver Acho que eu sou obrigado a ir lá pra bancada Pra fazer uma porta Que viagem Vamos lá então Vamos lá pra bancada Tá aqui Tá na bancada agora Vou fazer mais uma porta Passou Peraí Óbvio Tá aqui Porta de madeira Porta de madeira construída Vamos pra cá Ah garota Vou colocar a porta aqui Deixa eu deixar a porta aqui Deixa eu construir aí Vou pegar a porta agora Agora sim Olha lá Olha o nível do Aí O cara tá fazendo a construção Bicho Piruleta Agora eu vou tirar esse aqui daqui Não gostei desse aqui daqui não Deixa eu tirar daqui Não gostei dessa bancada aqui não Não curti Aqui pra dentro Eu vou fazer tipo uma passagem Onde Subterrânea né Onde eu vou sair lá na frente Então meio que eu tô abrindo aqui Tá ligado Subterrânea aqui E eu vou fazer isso Olha aqui ó Vocês podem ver aqui Vou até continuar cavando aqui agora E eu vou fazer isso Putz eu vou ter que voltar lá no Ué o que que o passado saiu correndo Tem inimigo aqui dentro Ah tá essa aldeia vinha Eu vou ter que voltar lá pra bancada Vamos voltar lá pra bancada Pra vocês verem o que eu Que eu tô pensando em fazer Vocês vão ver Pô que liguei uma passagem Subterrânea Esse cara ele caiu aqui E ele não consegue voltar Vamos olha O cara caiu aqui Naquela escavação que eu tava fazendo E ele não consegue voltar Ah deixa eu ajeitar esse aqui Que tá desnivelado aqui Esse aqui tá me incomodando Deixa eu ajeitar esse aqui Deixar nivelado Aí Assim tá melhor Vamos aqui na bancada Quero fazer uma porta Quero fazer uma porta Uma porta de madeira Uma porta de madeira Tá aqui porta de madeira Vou fazer duas logo Vou fazer três logo Pronto sei lá Nunca se sabe Fiz três portas de madeira Vamos lá agora Vamos voltar Esse cara ele poderia vir pra cá né Ele ia descobrir aqui O que eu tô fazendo Ele não vem até o final Olha lá Ele vem até ali Ali desiste Será que eu tenho que fazer uma escada Algum tipo de escada Pra ele se tocar e vir Não pega a porta Coloca aqui no lugar do arco Até porque o arco não tem mais munição E a gente coloca a porta aqui Só que Ainda tem que liberar mais espaço aqui Ah o cara veio pra cá Menino esperto Pronto ó Abri a passagem aqui pra caverna Agora a gente coloca a porta aqui Ah galera Tem aí ó Viu Com essa porta aqui Os inimigos não Né Não passam Aí eu vou fazer o seguinte aqui Será que esse cara Ele passa pela porta Deixa eu ver Ele não passa pela porta Tá de zoa Que não sabe abrir uma porta Não é possível Que não sabe abrir uma porta Sacanagem comigo esse cara Esse cara tá de sacanagem comigo Ele é um NPC tá gente Pra quem não se tocou ainda Ele é só um NPC Só que aparentemente É um NPC burro né Porque Não consegue abrir uma porta Eu vou tirar a porta Pronto Tirei a porta Vai lá mano Pode passar agora Bora ver se ele passa Eu vou Eu vou fazer um Uma construção de terra Que eu tô com bastante terra Vamos ver se ele vai passar Só que eu vou fazer tipo uma construção de terra subindo Tá ligado Vou até abrir mais aqui Daqui em cima E passa aqui Ih não dá pra passar Tá então eu vou fazer o seguinte Então eu vou Quebrar esse aqui Quebrar esse aqui Esse aqui pronto Porque aqui já fica safe né Dá pra passar por aqui Ae garoto Pronto Beleza Então a gente vai explorar aqui agora Só que antes eu quero abrir esse baú Como é que eu abro o baú Ah tem que clicar com o botão direito Olha tem umas coisas aqui no baú Agbit equipável Material 5% de aumento de velocidade de movimento Mas deu defesa Ah tem um negócio aqui Eu vou pegar Bolsa de ervas Clique com o botão direito Para abrir Vou pegar essa bolsa também A gente vai ver depois Granada 60 de dano por ataque à distância Olha Tinha um granada E três granadas né Vou pegar também as granadas Isso aqui é barra de estanho Não sei pra que serve Mas deve servir pra alguma coisa Isso aqui é corda Eu ainda também não descobri Como usar corda A gente vai descobrir Flecha de madeira Opa Flecha vai ser bom Porque eu já tenho um arco aqui Poção de cura simples Restaura 50 de vida Legal Primeira poção que eu achei no jogo Isso aqui é poção de lembrança Teleporta você para casa Uh Olha Legal Poção de coruja da noite Aumenta a visão noturna 10 minutos de duração Caraca que legal Então era isso que tinha aqui dentro né Ah tinha um botão aqui Pegar tudo Meu Deus do céu E dá pra guardar coisa aqui também Depois está tudo Bom Como eu não sei Ainda as utilidades Da maioria dos itens Eu não vou guardar nada aqui dentro Na verdade Tá vendo ali gente Tem um riacho Pra lá mano Que está cheio de De monstro esquisito Pelo menos na hora que eu fui Vamos descer aqui agora Explorar aqui embaixo Que eu não explorei Detalhe que esse aqui gente Não fui eu que fiz não Esse aqui já estava assim Já estava aqui montado Desse jeito aqui Então a gente só vai explorar aqui agora Vamos ver o que tem aqui dentro Dessa caverna Esses vasos aparentemente Não 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 tem nada Tem uma abóbora aqui Deixa eu pegar essa abóbora aqui E eu estou descendo Estou descendo Estou descendo Aparentemente dá pra descer bastante né O que é isso aqui? Nossa Sai um monte de verme daqui de dentro O que era esse negócio? Eu hein Esquisito hein Onde é que eu estou? Estou descendo aqui gente Eu não sei se é muito recomendado Descer Assim Olha Tem um laguinho aqui Mano Essas pedras aqui É diferente hein Nossa A pedra está até brilhando Vamos dar uma conferida aqui Minério de estanho Peguei minério de estanho Olha aí Peguei minério de estanho Deixa eu cavar aqui Só pra Só pra ver aqui Eu estou querendo pedra Mano Pra fazer uma construçãozinha Tá ligado? Isso aqui é o que? Esse negócio brilhante Bora ver o que é Dunks Dunks Caramba Dunks 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 Olha que legal A gente quebra aqui A água sai Escorrendo Nossa Que bem bolado Isso aqui hein Olha aí Ponto pro Terrario Terrario A física do game Tá como Tá bem bolada Acabou a água Foi embora Eu sei que é a água Da caverna Essa é boa Peguei duks tenho Não sei pra que serve Duks tenho Mas Caramba Aqui ficou escuro E tem um Tem um bicho vermelho Ali mano Bom Vamos lá Eu acho que Eu não deveria Estar vindo pra cá Não Viu Mas tudo bem Parece que não dá Nem pra colocar Mais as lanternas Ah A lanterna A tocha Não dá pra colocar A tocha Nos lugares não Bom Já que não dá pra colocar Vamos só ir andando Mesmo Pra gente ver Ai Nossa Que susto Mano Peraí Tem alguma coisa ali Brilhando Vocês estão vendo Que que é isso aqui Ah é uma planta Eu acho que eu vou voltar Gente Porque eu não tô achando nada Aqui o dela Seria estar cavando Mas como não dá pra iluminar nada Aí Não vou tocar Acho que eu vou voltar Vou só dar uma última conferida Olha Caramba Por falta que eu não enxergo nada É Vou voltar então A gente tem que vir aqui Com alguma fonte de iluminação Nossa Eu tô literalmente perdido Olha aqui o mini mapa Aqui ó Mano Olha o mini mapa Gente Olha o mini mapa Como é que eu abro esse mapa Aqui tipo Olha o mapa Cara Nossa senhora Tá Vamos voltar Nossa Tá aparecendo umas Parecendo uns Uns slime azul Aqui já Slime amarelo Agora tá ficando perigoso Opa Olha Olha Eita Opa Fiquei preso aqui Beleza Tô conseguindo voltar Aqui já tá Com a iluminação Eu fiquei com vontade De pegar esses recursos Esses minérios Só que se eu for Ficar pegando agora Ele vai demorar Mais Pronto Rapidinho voltei Nem demorou tanto Aí praticamente Já tô Não precisa nem mais Dessa lanterna Vamos lá Opa Lanterna não É tocha Toda vez eu confundo Com a lanterna Ó Aqui a gente pode dar Uma cavadinha aqui Vamos dar uma cavadinha Aqui vai Cavadinha não Mineiradinha A gente vai minerar Quero pegar essas pedras Aqui Eu imagino que a pedra Seja um dos materiais Mais resistentes Para fazer construção Não sei se o dux tem Não dá para fazer Mas se der Tem que pegar bastante Porque eu peguei pouco ali Beleza Vamos lá Voltei A fone derrotou Quinta geleia verde Eita apareceu Gente aqui ó Aqui vocês vão ver Tem uns inimigos aqui Nervosos Tem esse riachozinho aqui Tinha até um peixe aqui Só que ele não está mais aqui Eu consigo cavar aqui Também Tipo Eu consigo cavar aqui Ó Vamos dar uma cavadinha aqui Peguei estranho Peguei estranho Rapaz Olha aí Dá para cavar Tipo debaixo da água Sem morrer Será? Vamos sair daqui Eu sei que o riachozinho Estava aqui já Madeira né Cara Estou precisando de madeira Deixa o Bandeira de geleia verde Jogadores próximos Recebem um bônus Contra a geleia verde Olha Eu peguei um bônus Aqui contra a geleia Que interessante Deixa eu colocar Essa minha ferramenta aqui Eita O que houve? Mano Começou uma chuva brava Aqui olha Caraca Deixa eu só Pegar madeira Que eu estou precisando De um pouquinho Vamos lá Ae madeira Olha quanta madeira Que eu estou pegando E a chuva está brava Eu vou lenhar Todas essas árvores Aqui Para pegar Bastante madeira Ae Agora bora ver Se a gente encontra Um inimigo para cá Deixa eu pegar Meu arco logo Que agora ele tem Flecha Agora Colocar aqui No lugar desse Gancho Vamos lá É para cá Está vendo que está Meio diferente aqui Olha Mano Tinha uns inimigos Aqui muito doidos Parece que eles Não estão mais aqui Os inimigos Eles estavam aqui Sumiu Eita Acho que eu vou estar vermelho Ah está ali Apareceu um já Nossa mas está muito escuro Acho melhor voltar Vamos voltar Vamos voltar Não estou enxergando nada Anoiteceu Vamos lá Vamos lá Nossa mano Está chovendo vermelho Como assim Vamos voltar Vamos voltar Ficou perigoso Aqui Não estou enxergando nada Agora quero ver Como é que eu vou passar aqui Puxa A chuva ficou azul Oh louco Mano A chuva colorida Caraca Tomei dano do peixe Meu jogo ficou lento Do nada Tomei dano do peixe Vamos voltar Vamos voltar Para o Para o Para o nosso Mini acampamento Previsa Esse jogo em câmera Ela é sensacional Vamos pela caverna Vamos pelo atalho Da caverna Para evitar os inimigos Esse atalho aqui Que eu fiz De ser maneiro Vou colocar uma porta Aqui Colocar uma porta Aqui Para não entrar inimigos Aí coloquei a porta Show de bola E o cara está aqui Mano Você podia ter saído Você não saiu Porque você não quis Vamos lá Vamos lá É legal que a fogueira Fica acesa infinitamente Vocês estão vendo ali Fica acesa infinitamente Aí Voltei Voltei aqui para o meu Meu esboço Esboço de De Acampamento Acho que dá para chamar Assim de esboço Tem um zumbi aqui Desse lado Já Vocês estão vendo Mas está aí O zumbi de chapéu É a melhor coisa Que tem O zumbi de chapéu É a melhor coisa Que tem Caramba Mas é isso Eu vou terminar Eu vou terminar Esse vídeo De terraria Por aqui Beleza E aí Terminando Aqui Terminando Esse vídeo De terraria A gente Termina A semana 2x Confesso para vocês Que eu curti O game Curti mesmo Eu acho Que o terraria É o primeiro Jogo Assim De plataforma De plataforma 2d pixel De sobrevivência Que eu jogo Porque Eu já joguei o Dunstarb Só que o Dunstarb Ele não é De plataforma E nem é 2d Ele é meio Que um Como é que chama Aquele estilo De jogo É Na verdade Dunstarb É 2d Sim Ele é 2d Sim Perdão Só que ele não É pixel Então Eu nunca tinha Jogado um jogo Em pixel Ainda mais De plataforma Sobrevivência 2d Então Eu curti Essa experiência Do terraria Curti sim Acho que Se vocês Me derem a oportunidade De trazer novamente O terraria Numa possível Votação Eu vou Vou gostar bastante Né Ou até em live Dependendo do feedback Dos vídeos Se for bom Muito bom Posso até trazer em live Mas é muito bom mesmo Recomendo Entendeu Você jogar Terraria Terraria Pra quem não sabe Ele tem mobile Também Não tem só pc Então Recomendo Se puder Adquirir o jogo Pegar e jogar Que é muito bom O jogo tem muita coisa Pra explorar Pelo que eu já vi E além de ser Mobile E pc Dá pra jogar Coop Eu não joguei Com ninguém Porque não tive A oportunidade Mas Quem sabe Numa próxima vez Eu chame alguém Pra jogar comigo Beleza Mas é isso Espero que vocês Estão curtindo Comenta o que vocês Acharam Mais um vídeo De terraria No canal O segundo Gostei muito Espero poder trazer Mais umas vezes Esse jogo No canal A gente se vê Eita Caiu um estrela Do outro lado Putz Espera aí Não Vou ter que pegar Vou ter que pegar Aquela estrela Ainda bem que eu fiz Essa saída De emergência Aqui Olha Nossa Vocês estão ferrados Agora Eu vou entrar no modo Toma 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 Flechada Ô louco Toma Pra finalizar com estilo Olha Cheio de bola Cheio de bola Muito bom Então é isso Gente Muito obrigado Vocês que assistiram Comenta aqui O que vocês acharam Desse vídeo De terraria Beleza Curti bastante O game Deixa o seu gostei Se vocês gostaram Da gameplay De terraria Aqui no canal A gente se vê Numa próxima Valeu Falou Fui Tchau Tchau, tchau.